Olá meu amigo e minha amiga, nesta semana nós iremos falar um pouco sobre a famosa oração da madrugada. Tive o privilégio de ter um pai que gostava muito de orar na madrugada, um homem simples que obteve muitas vitórias através da oração. E nesta semana iremos refletir sobre um tema de profunda importância, um tema espiritual, a oração da madrugada. A oração, uma das formas mais íntimas e poderosas de nos conectarmos com Deus e a oração da madrugada tem um significado especial em nossa jornada espiritual. A madrugada é um momento único do dia quando o mundo ainda está adomercido e o silêncio predomina. É um momento de tranquilidade e de serenidade. Quando podemos nos afastar das distrações do mundo e nos conectar totalmente em nossa comunhão com Deus. Jesus nos deu o exemplo da oração da madrugada. Em várias ocasiões durante o seu ministério terreno, ele frequentemente se retirava para lugares isolados para passar tempo em comunhão com o pai nas primeiras horas da manhã. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, lemos, levantando-se de manhã, muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. O que torna a oração da madrugada tão especial? Em primeiro lugar, é um ato de priorizar nosso relacionamento com Deus. Ao escolher dedicar as primeiras horas do dia a oração, demonstramos que Deus é a nossa prioridade máxima. Em vez de permitir que as preocupações do mundo nos consumam, escolhemos começar o dia colocando Deus no centro de nossas vidas. Além disso, a oração da madrugada nos permite começar o dia com uma mente renovada e um coração aberto. Ao buscar a presença de Deus, logo nas primeiras horas do dia, abrimos espaço para que ele trabalhe em nossas vidas e nos prepare para os desafios e bênçãos que encontraremos ao longo do dia. Então, a oração da madrugada também é uma oportunidade de encontrar força e orientação para enfrentar as dificuldades que você possa encontrar. A medida que te renderes diante de Deus, em oração, ele te fortalece com sua paz e te guia com a sua sabedoria divina. Portanto, convido você, meu amigo, minha amiga, a se comprometer com a prática da oração da madrugada de forma diária, se puder. Que você possa seguir o exemplo de Jesus buscando a presença de Deus nas primeiras horas do dia e permitindo que ele transforme sua vida através da prática da oração. Que você possa encontrar consolo, direção e renovação em sua comunhão com o Pai Celestial. E que a oração da madrugada seja uma fonte constante, constante de força e esperança em sua vida. Que Deus te abençoe abundantemente enquanto buscares a sua face nas primeiras horas do dia. Muito obrigado por existir.